Diego Mendes Sousa organizou uma antologia para o poeta e do poeta Antônio Cícero. E a antologia não poderia ter um título mais acertado, Estranha Alquimia. A poesia do Antônio Cícero passa por esse mecanismo de uma estranha alquimia, de uma alquimia renovadora. Ele, inclusive, começa dialogando com a música e muitos acham que ele é apenas um compositor popular ou somente um compositor popular, quando por trás da poesia do Antônio Cícero está toda a tradição poética ocidental. Ele é um estudioso do assunto, ele é um conhecedor profundo do assunto, o que fica muito claro nessa entrevista aqui no Leituras. A gente poderia começar essa conversa exatamente pela Estranha Alquimia, que é essa reunião de poemas, essa antologia. Acho que é a primeira antologia que havia realizado de sua obra, eu estou enganado, que o Diego fez. Como é que foi esse trabalho? Há uma, saiu uma antologia que foi da academia, na verdade, foi feita, essa antologia, foi feita pela Câmara dos Deputados, a antologia poética. Mas essa não é minha, essa é de vários acadêmicos, são oito acadêmicos que são poetas e que foram postos por uma antologia. Mas a antologia minha, essa é realmente a primeira. E ela reuniu poemas dos três livros que você publicou de poemas anteriormente. Você também é um poeta de muita elaboração, para ter uma obra muito bem pensada, porque é uma obra relativamente pequena a sua. Por que isso? É, é porque eu, na verdade, até demorei a começar a escrever. Eu escrevia poesia desde garoto, para dizer a verdade, mas demorei muito a resolver ser poeta, que eu era poeta. Eu me formei em filosofia. E o meu interesse primeiro, que eu pensava sempre, era escrever livros de filosofia, ensaios filosóficos. Era o meu interesse, porque eu tinha muito, era muito interessado, gostava muito de ler filosofia. Gostava de ler poesia também. Mas era como se a filosofia fosse... E eu pudesse ser, por exemplo, ter uma carreira de professor de filosofia. Enquanto que poesia não me parecia que alguém pudesse viver de poesia. E, de fato, eu acho que não é essa a situação. Mas aconteceu o seguinte. Eu escrevia desde cedo, desde... Eu sempre escrevi. E, um dia, a minha irmã, Marina, que é 10 anos mais moça do que eu, encontrou um poema meu numa... Ela tocava violão. Encontrou um poema meu no chão. E... Eu estava fora, eu estava na universidade. Ela pôs música nesse poema. E, de repente, cheguei em casa e o meu poema tinha virado uma canção. Como eu era uma menina há 10 anos mais moça do que eu, eu fiquei zangado até. Eu disse, como é que você mexe nas minhas coisas? Mas, depois, eu achei uma beleza aqui. Eu tinha virado uma canção. A partir disso, eu comecei a pensar na publicação dos... Como o poema, na verdade, acabou sendo... Ela gravou um disco com letras feitas a partir de poemas meus. Eu acabei decidindo publicar um livro de poemas. Mas, demorou. Eu publiquei, antes de publicar a poesia, eu publiquei um livro de filosofia, chamado O Mundo Desde o Fim. Sim. Eu publiquei vários ensaios de filosofia em outros lugares, em revistas, em periódicos. Como é essa diferença entre você trabalhar a filosofia e trabalhar a poesia? Você tem até um livro chamado Poesia e Filosofia, não é? Quer dizer, como é esse trabalho? Olha, para mim, são coisas completamente diferentes, praticamente opostas. Na filosofia, eu tenho uma ideia consciente, em geral, em oposição a outras ideias, de outras pessoas ou de outras correntes filosóficas, diferentes da minha, e eu tenho uma ideia qualquer e resolvo, em determinado momento, que ela deve ser exposta. E eu, então, começo a escrever um livro a partir dessa ideia, vou desenvolvendo a ideia conscientemente, totalmente, e penso eu, de maneira totalmente racional. Filosofia pretende ser, para mim, totalmente racional. Na poesia, é o oposto, no certo sentido, que ocorre. De repente, me acontece uma frase, uma palavra que eu ouço, uma ideia que eu tive porque eu vi alguém, alguma pessoa, alguma coisa estranha. E aquilo ali é como que aquilo, de certa maneira, vai me sugerindo um poema. Eu, em determinado, há três etapas, digamos. Uma primeira, em que eu estou apenas tendo umas ideias vagas que estão sendo sugeridas, às vezes, pela cor da roupa de uma mulher, por exemplo, ou por uma pessoa que eu... Uma lembrança que eu tenho, de repente. De repente, aí eu tenho aquilo, e aquilo são ideias vagas. Em determinado momento, eu sou capaz, eu escrevo, por exemplo, eu sou capaz de pensar, e escrevo aí, pensar um verso, ou dois, ou três. Depois de determinado número de versos pensados e estruturados, cada um de determinada maneira, por exemplo, três versos de dez sílabas, ou três versos de oito sílabas, ou um de dez, outro de oito, outro de dez. Enfim, depende. Isso não depende de mim. É como se não dependesse de mim. Parece que vem de fora. Mas, a partir de determinado momento, aquilo ali se torna um objeto que, de certa maneira, exige de mim ser completado, ser terminado. Quem manda agora não sou mais eu. Quem está mandando agora é aquele objeto ali. São aquelas palavras. Eu sou o escravo delas, e não elas, as minhas escravas. Nada tem a ver com a racionalidade. A racionalidade entra, claro. A razão entra em tudo. Mas entra como um dos elementos. Não é o elemento fundamental. Um elemento fundamental pode ser uma imagem, pode ser a imaginação, pode ser um som, o som das palavras. Enfim, a poesia tem uma outra regra, outras regras, completamente diferentes das da filosofia. Mas a sua poesia, de certa forma, dialoga com a filosofia, pelo menos com a cultura clássica. A gente percebe muito nos seus versos essa busca do diálogo com a cultura clássica, pelo menos. O que é a base da filosofia, pelo menos a filosofia ocidental. Como é esse diálogo também? O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu comecei a estudar filosofia, primeiro eu morei nos Estados Unidos, porque meu pai morava em Washington. ele era um dos grandes, um dos gerentes de operações do Banco Interamérica do BIT. E trabalhava lá, de modo que a família toda viveu lá na década de 60, praticamente quase toda. No final, quando chegou em 1967, meu pai queria que eu entrasse na faculdade nos Estados Unidos. eu cheguei a cursar um semestre no American Museum. Mas eu disse, papai, eu não quero isso não, porque eu não quero virar americano. Se eu me formar, eu estou aqui morando há cinco anos, seis anos, eu acho. Se eu me formar aqui, eu não volto mais. Vou virar americano, eu não quero isso, eu adoro o Brasil. Nós viemos sempre passar férias no Brasil. E eu gostava mais do Brasil, passei a gostar mais do Brasil quando a gente foi morar lá, do que quando eu morava aqui, que não dava tanto valor. Eu sei que aí o papai disse, você tem razão. E me enviou para a casa de um amigo dele, para ficar, conseguiu combinar com um amigo que eu ficasse morando lá até que ele pretendia voltar para o Brasil, dali a um ano também. Bom, o primeiro vestibular que abriu foi para PUC, eu entrei, passei, não sei nem como, porque eu consegui, eu não devia ser perfeito, mas não funcionou. Passei, mas não gostei naquela época, hoje a PUC é uma grande universidade para filosofia, mas naquela época não era, era uma coisa muito ainda primária. E eu aí fiz outro vestibular e também passei para a Universidade Federal, para o UFRJ, para o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. E a primeira aula que eu tive, que foi muito impressionante, foi com o professor Emanuel Carneiro Leão, que tinha acabado de chegar da Alemanha, onde ele tinha estudado com Heidegger, que era considerado o maior filósofo, na verdade, daquela época. Pois bem, eu fiquei impressionadíssimo com a aula do Emanuel Carneiro Leão, embora o português dele era maluco, porque era um português meio alemão. Ele deixava assim, o verbo para o final da frase, como em alemão. Mas o que ele dizia era fascinante e ele usava muito não só as próprias palavras alemãs, que ele aí explicava, que significava, como, sobretudo, palavras gregas, que ele escrevia em grego, no quadro, e explicava para nós, para os alunos, o que significava. Eu, então, me decidi que era fundamental para estudar realmente filosofia, estudar grego e alemão. E sou apaixonado pelo grego até hoje. Eu estudei o grego e latim. Latim eu já tinha começado a estudar antes, porque no Brasil se estudava latim na época em que eu fiz, em que eu comecei o secundário, que eu terminei nos Estados Unidos. Então, na verdade, o grego ficou comigo a vida toda. Eu li, eu conheço, li Homero, por exemplo, li Pindar, enfim, todos aqueles grandes poetas gregos. Eu li e gosto muito. E gosto muito dos poetas latinos. Para mim, na verdade, o poeta se sentiu durante muito tempo e até hoje. O que eu tenho mais admiração é Horácio, o romano Horácio. Então, eu uso muita coisa que eu peguei na leitura desses clássicos. Realmente. Por isso é que na minha classe, não é pela filosofia, é pela poesia mesmo desses poetas clássicos. Desses poetas clássicos. Agora, claro que foi a partir da filosofia que eu estudei essas línguas. Inclusive, é uma coisa interessante na sua poética, porque, embora ela seja muito, ela trabalha muito com o verso livre, mas ela tem uma preocupação com a forma. Alguns ensaios até de sonetos e tal. Quer dizer, como é esse também, esse certo fascínio, digamos assim, por essa questão da forma na poesia? É verdade. É o que eu lhe disse antes. Para mim, em determinado momento, a forma, ela própria, se torna um motivo para escrever. Quer dizer, eu, quando começo a fazer um poema, não tenho forma ainda. De repente, ele adquire, ele pede para ter uma determinada forma, e eu aí quero realizar aquela forma o mais perfeito possível. Na verdade, eu aprecio muito a poesia de vanguarda, que não tem forma. Poesia, por exemplo, nunca fiz, nunca fui concretista, nunca fiz poema concreto. No entanto, admiro muito esses poetas, inclusive pelo fato de que eles conhecem profundamente a poesia de outras épocas, não só da época contemporânea. Então, eu admiro eles todos. Mas, na verdade, a minha tendência é realmente, em cada momento, eu, às vezes, faço poemas que não tem, não são, não tem forma clássica. Mas as formas clássicas realmente têm um apelo, tem uma atração para mim. Essa questão da musicalidade dos seus poemas, porque você, na verdade, ao que me parece, você não chega a escrever letras de música. São poemas seus que são musicados, não é? Quer dizer, é por causa da musicalidade? São duas coisas, dois tipos de coisas. O mais comum, o primeiro que aconteceu foi o musicado Marina musicou um poema. Depois disso, com ela, ocorreu o oposto. Ela fazia uma música, aquela música se transformava numa forma para mim. Então, era uma forma, assim, duas sílabas, átonas, uma sílaba tônica, duas sílabas átonas, uma sílaba tônica, duas sílabas tônicas, uma... Enfim, cada música é uma coisa. mas eu transformava aquela canção numa forma fixa, não tradicional, mas uma forma fixa, e fazia um poema em cima dela. Não todos, muitos, grande parte, eu não faço a partir de música. A maior parte dos que estão no livro não são feitos a partir de música. E a maior parte das canções que eu fiz assim mesmo, desse modo, mesmo desse modo, não foi publicada em livro. Mas, alguns deles são, alguns desses poemas que estão aqui mesmo, foram inicialmente letras de música. Assim, por exemplo, eu vou lhe dizer um aqui, esse poema, um poema chamado Onze Meia. O poema Onze Meia foi feito a partir de uma canção, não uma canção, uma música, não é? Uma melodia que me foi enviada pelo compositor Orlando Moraes. E aí eu fiz aquilo, eu preenchi como se fosse uma... É como eu faço uma forma fixa. Entende? E se transformou num poema que eu não golei para perder tempo, né? Mas é isso. É, pode ler. É. Bom, é assim, Onze Meia. Quando a noite vem, um verão assim, abrisse cortinas, varandas, janelas, prazeres, jardins. Onze Meia, alguém concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos, vê finalidades sem fim. Não lhe mostro todos os bichos que tenho de uma vez. Arno o circo com não mais do que um cinco ou seis. Leão, camelo, garoto, atrobata e não há luar e os deuses gostam de se disfarçar. Essa, esse final, esse negócio de armar o circo com esses bichos, essas figuras, vem, aliás, na verdade, francamente, inspirado por um poema do poeta irlandês, Gates, que tem The Circus Animals. E eu peguei isso daí. Mas tem vários outros, alguns vários outros que estão também, que eram, originalmente, não eram poesias, eram músicas. Outros foram musicais. O que me parece muito frequente na sua poesia é o canto de amor. A temática amorosa está muito presente na sua poética como um todo. Quer dizer, isso também vem desses... não é inspiração. O Ferragulato tem uma expressão que eu gosto muito, que ele dizia que a poesia vem do espanto. A sua poesia também, ela vem desse certo espanto? Eu também. Eu entendo isso perfeitamente. Quando eu li isso dele, parece que uma coisa que eu penso, de certa maneira, vem de alguma coisa inesperada, num certo sentido. não é numa coisa... É algo que a gente não prevê, que, de repente, você se surpreende com alguma coisa que existe no mundo e todo mundo leva, acha natural, mas a gente percebe a loucura que é. Eu tenho muito... Eu gostava muito do Boulart, tanto... Até pessoalmente, nós nos chegamos... Eu não conheci, inclusive, porque antes de entrar para a academia, eu já o conhecia. E ele fez campanha por mim lá. Essa questão da academia, a sua geração chega à academia, né? A gente sempre tinha a visão de uma geração muito libertária, exatamente o que seria uma espécie de oposto à academia. Você, o Geraldo Carneiro, o próprio Loyola, né? Quer dizer, como é a chegada dessas pessoas à academia? Veja, o próprio presidente da academia atual, Marco Lichezzi, é um poeta também, e, na verdade, não tem nada de acadêmico no sentido que era usada essa palavra pejorativamente. Uma época era pejorativo, você dizia, o Fulano é um poeta acadêmico, porque eles eram um poeta que repetia os outros o tempo todo, não fazia nada de original, não tinha originalidade. originalidade. É isso que se dizia, na verdade. No fundo, era muito escravo das convenções. Essa era a ideia. Mas, na verdade, eu penso que a academia também está em transformação, não é? A academia, eu penso que os poetas que estão na academia têm, e isso eu acho que é uma coisa obrigatória para qualquer um que pretenda ser realmente um poeta, conhecer a tradição e respeitar o cânone, quer dizer, pelo menos ser capaz de discutir o cânone, de levar a sério. Você pode não concordar com tudo que se encontra no cânone, mas isso é uma questão de discussão que se processa por séculos. A verdade é essa. Digamos, eu acho impossível que um dia ou Shakespeare ou Carlos Drummond de Andrade, Shakespeare saia do cânone em inglês, ou Carlos Drummond de Andrade mesmo, que é bem mais recente do cânone brasileiro. Quer dizer, há poetas que a gente sabe que são poetas extraordinárias e que você tem que conhecê-los para escrever sua própria poesia. Não imitá-los, mas conhecê-los. De certa maneira, aprende-se muito com eles. O Manuel Bandeira foi um gênio na defesa disso. Foi extraordinário. Conhecia tudo de poesia, tinha um respeito imenso pelo cânone e foi um revolucionário na sua poética. Foi um revolucionário e foi um acadêmico, quer dizer, no sentido bom, entrou na academia. É, sim, sim, sim. É verdade. Aliás, eu falo até de um certo poema, às vezes, até falando do Manuel Bandeira, por exemplo, ele tem um poema que é praticamente um ready-made, como aquele do Chão. É um poema que ele pegou sobre um sujeito, agora não estou lembrando, não vou lembrar de qual, não devia nem ter falado, mas é porque era um poema sobre uma pessoa que se embebedou no Leblon e se jogou na lagoa. Só que ele tirou de uma notícia de jornal. Agora, Antônio, e atualmente, como é que está o seu trabalho? Você continua produzindo, claro, você produz bastante. Como é que está o seu trabalho? Como é que... Olha, eu confesso que eu estava muito preocupado produzindo um livro que tinha um livro de filosofia. E acontece que com essa, que de repente essa pandemia, essa mudança de vida que a gente sofreu, me atrapalhou por alguma razão que eu não sei nem explicar. E eu estou... Acabei escrevendo alguns poemas, mas não consegui levar adiante o projeto do livro de filosofia, o que para mim é um problema, porque detesto interromper um projeto, mas não está dando. eu não tenho... Estou sem cabeça para isso, na verdade. É estranho. Como eu disse, a poesia às vezes vem quando eu menos espero. E projetos também com a academia, porque a academia também está parada por conta da pandemia, mas há uma perspectiva grande de volta. Eu já fiz várias... Por exemplo, organizei várias séries de conferências na academia, eu fui o organizador de algumas delas e agora mesmo há vários projetos realmente que os acadêmicos têm, onde revigorar, por exemplo, o centro da cidade, do Rio de Janeiro, que está muito abandonado, no certo sentido. Mas são coisas, são projetos. É como bem diz a nossa... Estão parados, inclusive, por causa dessa pandemia. É como diz o nosso querido Antônio Torres, o centro das nossas desatenções, que é o título de um livro dele sobre o Rio. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras, foi um grande prazer conversar com você. Bom, foi um prazer, eu que agradeço, muito obrigado. no Leitura, eu que agradeço, não conheço, mamão, muito obrigado, eu tenho medo, bueno wisdom, quem é meu Deus, que é minha noite que é meu Deus, eu te agradeço, é minha noite, agora eu de alguém, Legenda Adriana Zanotto